Meus queridos tetudos, maravilha! Daniel Rivers falando e sejam bem-vindos a um Teta de Nerd. Já vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Estamos hoje com o nosso novíssimo canal em clima de Natal, tudo combinando, tudo rimando. E vamos lá, esse é o Teta Bebe. O que é o Teta Bebe? É quando a gente entrevista gente engraçada em clima de folia, em clima de Natal, em clima de bebida, tá ligado? Então estamos aqui com ele, o cara que é designer e sambista ao mesmo tempo. Igor Cavazzani, que cê é louco! Conta aí um pouquinho o que cê faz aí. Pô, meu nome é Igor, eu tenho 22 anos de idade, né cara? Eu sou designer por profissão e sambista de coração. Não me pergunte como eu entrei nos dois, que eu não sei. Quando eu fui ver, eu tava lá dentro, lá rebolando e sambando, dando um tico. Que delícia! Que delícia! Meio tenso, tô no meu negócio! E conta pra mim como é que é essa dualidade aí, cara? Cê trabalha com design de meio de semana e pá, final de semana cê vai pro samba. Cara, eu entrei no design pra falar que dá dinheiro, né? Ia conversando com um amigo, aí tava lá no meu ensino médio, né? Quase bombando, né moleque? Aí eu não sabia o que ia fazer, eu queria só fugir de matemática, porque número pra mim não dá. Não rola. Não rola. E aí um amigo meu conversando comigo falou, pô, design de produto dá dinheiro. Falei, pô, beleza, né? Vamos entrar no que dá dinheiro, pô. Aí acabou que eu entrei, não gostei de merda nenhuma. Aí saí da faculdade que eu tava. O samba, cara, eu sempre gostei pelo lado da minha tia, né? Minha tia sempre gostava de sambas, é com a pagodinha e tal, não sei o quê. Aí eu fui quando eu tinha 16 anos, eu fui no ensaio da Vila Maria. E como é que foi essa roupinha de desfile aí, aquela de fio dental mesmo? Tô sado, viado. Tô sinto. Tá pra sexo. Que delícia. E só dando uma escapadinha então no tema, eu fiquei sabendo de que tanto você gosta desse negócio de bebida, que a sua mãe queria te internar no AA, então... A Mela tem razão, né? Porque eu já cheguei ralado no carro, todo cargado. Foi no show do Tiaguinho, né? Eu tava indo pro show e tal, já no caminho, que eu já tava melado já. Passou duas tiazinhas num Fox vermelho, baixou o vidro e mexeu comigo, né? Aí porra, já vim correndo, já mergulhei dentro do carro, já dei beijo na boca das tia, o caralho. Ele queria me tirar de lá e me levar pra não sei aque balada, isso aqui. Foi no show do Tiaguinho, Tiaguinho e tal. Aí cheguei no show do Tiaguinho, fui entrar no show, vi duas músicas dele. Já não deu pra mim, já. Aí meu primo pegou meu carro pra dirigir, que não tava aguentando nem comigo. Cheguei em casa, meu primo deixou em casa, aí pra abrir a porra da porta da mãe. Ela não achava a porra do buraco, já catucando a fechadura e nada, e nada. Minha mãe já acendeu o radar, aí eu peguei, consegui subir os eventos e barrancos, já fui direto pro chuveiro, né? Que é pra não deixar raço e tal. Só que, cara, eu consegui abrir a porra do registro, não é pra fechar, mano. Aí eu, caralho, daqui, vou tentar pôr o pôr do cotovelo. O que você foi inventar de tomar banho, velho? Porque eu vomito, cara. Eu sou uma pessoa que eu, entendeu? Seu dedo do mundo gira pra ninguém. Entendi. O que eu fiz? Foi dessa porra aí. Deixei o registro aberto, água comendo. Você tá todo molhado? Todo molhado, pelado, cagado. Fui pra minha cama, que tem, né? Do jeito que eu tava. Aí, pô, a minha mãe no quarto e tal, não sei o que, falou, porra, esse moleque tá no banheiro 40 minutos, uma hora, não sei o que, o que ele tá fazendo lá, né? Foi ver, tá, pô, de chuveiro caindo água, aí ela pegou e foi no quarto me ver. Eu tava pelado, todo estirado, cagado na cama. Aí eu vou te internar, nossa, filho da puta, eu não aguento mais você, e não sei o que, e tal, 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 só quando você tá bem louco, né? Gostou do vídeo, meu querido? Confere esse aqui, então, que vai ser melhor ainda. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, confere os links que estão na descrição. E esse vídeo foi um oferecimento do Chromosoma Nerd e dos cursos Garage 227. Confere que vale a pena.